Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu vou voltar para o Cão Minds, é isso mesmo, as Minas do Cão Que tem mais uma missão para fazer lá, porque agora eu já achei o maluquinho cabeçudinho lá Do capacete gigante, então é ele que vai me dar a próxima missão Bem, essa não é uma missão muito difícil, na verdade não é uma missão nada difícil É uma missão bem tranquila, se eu não me engano Mas pode estar enganado, porque eu me engano muito Vou, pera aí Eu perdi meu martelo confiante Meu trabalho não vai muito bem sem ele Se você ver ele em algum lugar, por favor, dê como você me devolver Sim, claro, muito obrigado Se você me trazer o meu martelo de volta, eu vou lhe ensinar como fazer itens Vamos ser um ferreiro What's dropped the hammer? What's largo o martelo? Então, agora Como eu já fiz aquele percurso lá até o fim Se eu não me engano Por aqui perto vai ter um canto Que eu encontrar com algum bicho lá Que vai me levar Bicho não, né? Um cachorro Não sei se é cachorro É o cachorro do B-step É por aqui que ele fica Não lembro de onde ele fica Mas acho que tem que descer Começa a descer Opa, muitas Na verdade eu vou Mesmo se eu não achar Vou na manha mesmo Tem, então Porque tem um canto aí Tem um maluquinho que você fala Esse maluco aí que só fala dub 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 Você fala com eles E ele já te leva imediatamente Já lá pra baixo Só que eu não achei ele Não sei imediatamente onde é que tá Se ele tá lá na sala onde é que pega a missão Não sei Mas existe Mas da mesma maneira O foco em si é só ele descendo Até o chão E quando chegar ali no save Você pega a da direita Eu acho que é da direita Ih, bichão Vai ser muito bom Porque, tipo Eu vou poder fazer Armas na minha casa Isso é bem da hora Aí eu vou começar a usar Esses itens que eu tenho Sabe Ih, fui na sala errada Mata esse bicho de novo Muerto Muerto Esse bicho é só um cão Tem, 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 tem Mas pô, tô batendo bem forte já agora Mais um osso do dragão Acho que no último episódio Eu consegui um osso do dragão Matando esse cara aí Aqui o martelo Então agora eu tenho que voltar Lá pra cima Pra falar com ele Mas olha Sinceramente Haja joelho Pra ficar Ô caramba Não era o caminho pra cá não Eu peguei o caminho errado Mas posso Pô Não vou perder a chance De lutar Proclombusca legal desse não Ih, errei o golpe Ah, só um item Uma Ah Caceta, mano Eu dei muito Eu acho que eu dei muita sorte Não Opa Agora eu tô com um item Que dá O item dava 13 de poder Ele deixava com 13 de poder Agora deixa com Com 18 Então Uma boa Cresce Um bom Cresce No caso Vamos ver como é que eu tô batendo Aqui agora Forte Termino nem o combo Já mata o bicho Eu vou continuar Seguindo aqui Tchau 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 Cheguei 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 É, ele vai aparecer aqui em algum momento Uou Isso aí é o meu martelo Devolve Os novinho de hoje em dia Pega as coisas de geral Que? Isso não é o que eu quis dizer Eu esqueci que eu tinha te pedido Para devolver isso Por favor Esqueça o que eu disse Não me odeio Ah, ele achou que eu tinha pego ali O negócio dele Então isso faz com que a missão Seja finalizada E agora Voltar para casa Para contar A fofoca Para o meu cacto Bem, eu achei até que essa missão Seria mais rápida ainda Tá, tá Hammer Agora assim fica martelo Inglês Aí ele vai lá O otário E vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio Provavelmente eu vou estar Fazendo as paradas de inauguração Da forja E etc Tem a forja aqui embaixo E tal Que eu vou estar fazendo isso Então é isso Até o próximo episódio É nóis